O programa Talentes está de volta e traz mais sambas e choros que marcam a música brasileira desde os anos 40. A gente acompanha os músicos Eduardo Neves, Rogério Caetano e Amói Ribas nessa viagem chorosa pelo tempo. Eles fazem releituras das músicas de Severino Araújo, Copinha e Jacob Bandolim. Então eu comecei a me ligar em choro, de ver em televisão, Tamiro Carrilha, aquelas coisas. E aí comecei a assistir, pedi para a minha mãe me levar quando eu tinha 10 anos. Aí comecei a tocar flauta doce no colégio e lá pelos 13 eu comecei a tocar flauta transversa mesmo. E aí tive a sorte de conhecer um grande mestre que foi o Copinha, que eu toco duas músicas dele aqui hoje. E foi a coisa mais importante talvez na minha vida como professor, mestre. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto